Fala galera, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Henrique e hoje a gente vai trazer uma questão muito interessante que eu vejo muitas pessoas falando, todo mundo monta o seu som, tem essa curiosidade, mas às vezes não tem um parâmetro adequado para poder se basear, que é sobre o seguinte, quantos médio graves eu preciso colocar no meu som para acompanhar o grave, ou seja, para que eu não gaste dinheiro em excesso, colocando drives a mais, médio graves a mais, e também não gaste a menos, faltando médio grave também serve para drivers, esse mesmo pensamento, é isso que eu vou mostrar no vídeo para vocês, mas eu não vou só argumentar, eu não vou só teorizar, não, não é porque não sei o que, porque não sei o que, não sei o que lá, não, não é assim, a gente vai fazer uma conta, eu vou mostrar para vocês uma fórmula que vocês vão poder fazer aí na casa de vocês, saber se o som de vocês está equilibrado dentro dessa conta, ou você está pretendendo montar o seu som para saber quantos equipamentos você precisa comprar, beleza? Então se já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, é só apertar o botãozinho rapidinho e ajuda bastante o nosso canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo, ele recomenda para que outras pessoas também achem, né? Olha só que top! Então deixa eu mostrar para vocês que esse vídeo vai ser rápido, eu quero só mostrar isso, eu vou aqui rapidinho no computador para poder mostrar algumas comparações que a gente vai fazer para poder ficar mais fácil de entender, beleza? Então bora lá! Bom galera, é o seguinte, para poder começar, vamos pegar o exemplo do Tornado 18 polegadas 2 e 200, tá bom? O que a gente precisa aqui? Então vamos supor que eu tenho um som que eu vou montar com esse cara aqui, e o que eu vou precisar de informação para poder fazer essa nossa conta? Presta atenção! Eu vou precisar da sensibilidade dele, que é 94 dB, anota aí por favor, e eu vou precisar também da potência dele, no caso eu vou considerar RMS, no caso aqui é 1100, tá bom? Agora eu vou precisar das mesmas informações, só que do médio grave, né? Bom, eu já tenho separado um médio grave aqui, bom, vamos supor que eu vou colocar esse médio aqui, um Médio de 10 polegadas, de 500 watts, tá? Tranquilo, geralmente é o que se usa para acompanhar um alto fone de 18 polegadas, né? Bom, vamos considerar aqui o médio, eu vou anotar aqui, anota também vocês aí, um médio de 500 watts, é a potência dele RMS, e a sensibilidade dele, cadê? Ele tem uma sensibilidade de 97.26 dB SPR, tá bom? Isso vai ser muito importante. O que a gente vai fazer agora, galera? Vamos dar uma olhada lá no nosso tornado, porque a gente vai fazer uma conta com aqueles dados que a gente coletou. A conta que a gente vai fazer, eu vou colocar bem aqui na tela para vocês poderem anotar, tá bom? Ela é 10 vezes o log da potência, tá? Pode ser a potência inicial ou a potência final, mas nesse caso a gente vai colocar só a potência base como referência, mais a sensibilidade, tá? Eu acho que tá certo, sabe? De cabeça aí eu tô fazendo aqui, eu acho que é isso mesmo. Bom, eu não vou fazer essa conta, porque eu tenho a Calcbox aqui, e a Calcbox eu já coloquei essa fórmula dentro dela, né? Para facilitar a nossa vida. Então eu vou fazer aqui mais rápido, mas vocês podem fazer em casa, fazer essa conta aí, tá bom? Se a sua calculadora de mão não tiver logaritmo, é só jogar no Google Log, que ele calcula também, é muito bom. Bom, vamos supor agora a primeira situação, que é a situação do tornado. Então eu vou aqui colocar 31.100 watts RMS, e ele tem uma sensibilidade de 94 dB. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber qual é o SPL final que esse tornado consegue atingir, aplicando os 1.100 watts nele. Então, bora dar uma olhada aqui. Se eu aplicar os 1.100 RMS com a sensibilidade de 94 dB, eu consigo chegar no SPL previsto de 124.31 dB SPL. Show? Vamos fazer a mesma conta agora com o nosso médio grave, e saber qual é o SPL que um médio grave consegue chegar. Bom, o nosso médio grave tem 500 watts RMS, e ele tem 97.26 dB SPL. Show? Bom, isso vai nos dar, incrivelmente, a mesma coisa, né? 124.16 dB SPL. Ou seja, eu estou com 124 nas duas situações. Então quer dizer que, nesse caso específico, um médio grave só consegue chegar exatamente no mesmo SPL de 1 grave 18 polegadas. No caso, esse médio grave aqui, tá? O que acontece se a gente fosse colocar dois médio graves, por exemplo? A gente tem que entender o seguinte, quando a gente coloca mais um alto-falante, a gente ganha alguns dBs a mais. Mas com um a mais, para a gente poder entender. Bom, se a gente dobra a potência, ou seja, se a gente bota mais um alto-falante, então a gente vai ter que botar mais potência. Então não vai ser mais só 500 watts, vai ser mil, né? Eu vou ter que aplicar aqui. O que vai acontecer com o nosso SPL? Ele vai para 127, ou seja, aumentou mais 3 dB. Anota bem aí, ó. Foi mais 3 dB, porque eu dobrei a potência. Então o dobro de potência. Anota aí, por favor. Vou botar aqui na tela também para você não se perder. Mas não só isso. Porque essa conta aqui, ela não está considerando que você está botando mais um alto-falante. Porque se você considera que você está usando dois alto-falantes, você vai ter que adicionar na sua conta mais 3 dB de novo. Por quê? Porque você vai estar acoplando esses caras. Então você vai ter o dobro de deslocamento do ar, você vai ter acoplamento entre os dois alto-falantes, e você vai ter 3 dB a mais por conta disso. Então quando você dobra a quantidade de alto-falantes, consequentemente você dobra a potência aplicada no conjunto, o que acontece? No miúdo, você ganha... Você ganha 6 dB de SPL final, né? Ou seja, a gente estava em 124 com 1. Quando vai para 2, a gente vai para 130.16 dB SPL. Então você olha para o nosso tornado, que tem 124. E agora você olha para o nosso médio, com dois médios. 130, esse tornado, não vai conseguir acompanhar esses dois médios graves, já fica muito pesado para ele, porque só um já era suficiente, já tinha mais ou menos ali o mesmo dB praticamente igual. Mas tem algumas situações que a gente tem que ponderar. Poxa bem, se for um ambiente fechado, eu vou ter um reforço de grave ali por conta das ressonâncias do local, por conta ali do reforço de grave do ambiente fechado, então o grave acaba se sobressaindo mais. Se for um ambiente totalmente aberto, o médio acaba sobressaindo mais que o grave, porque o grave não vai ter tanto local ali para estar ressoando, né? Então o médio consegue ter um rendimento melhor em local aberto. Então você tem que ponderar isso também. Você vai tocar mais em local fechado ou mais em local aberto? Porque o médio grave em aberto, ele já tem um rendimento melhor. Quanto mais médio grave, mais rendimento de médio você vai ter ainda. Essa mesma condição funciona para drivers, tá? Twitters mais ou menos, porque quanto mais agudo vai ficando, mais difícil é acoplar isso, tá bom? Bom, agora para a gente poder finalizar, bora fazer mais um último exemplo, tá? E se forem dois tornados agora na nossa situação? Bom, se cada tornado recebe 1.100 watts, então dois tornados vão receber 2.200 watts, com uma sensibilidade de 94 TB SPL. Isso vai nos dar um resultado aqui de 127, tá? Só que nessa talkbox ela não está considerando que você dobrou o alto-falante. Então quando você dobra, você bota mais a 3 no resultado final, tá bom? Então isso aqui na verdade vai para 130. Então acho que eu vou até na próxima atualização da talkbox, já colocar para você entrar com a comunidade de alto-falantes, aí ele já contemple isso aí. Eu acho interessante, uma boa pedida. Agora vamos supor que a gente vai colocar esse alto-falante aqui, que é o QVS de 8 polegadas 400 watts, tá? Ele tem de RMS 400 e sensibilidade 73... Não, peraí, peraí, está errado. De sensibilidade 96.8 de sensibilidade, tá? Estava vendo errado aqui. Se eu for colocar 4 médios graves desse tocando, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que aplicar 1600 watts neles, todos, tá? E a sensibilidade de cada um deles é 96.8. Isso vai me dar um resultado final parcial, tá? Porque a gente vai ter que trabalhar em cima disso aí, de 128 dB, 0.73. Anota aí para vocês não se perderem, tá bom? Agora que vem uma coisa interessante. Veja que são 4 alto-falantes, né? A minha referência é aqui, é só 1. Cada vez que eu dobro, eu boto 3 dB a mais. Então veja, se eu tinha 1, eu dobrei, eu botei 3. Então agora eu tenho 4, significa que eu dobrei de novo. Então eu dobrei duas vezes. Se eu vier dobrar de novo, bota 8 alto-falantes, né? Tocando junto, 4 mais 4, 8. Quer dizer que eu vou ter que adicionar mais 3 dB. Cada vez que eu dobro, eu boto mais 3 dB. Então se é 128, mas a tabela tá achando aqui, a nossa calcabossa que é só 1. Mas não são só 1, são 4. Então tem que botar 6 dB a mais por conta disso aí. Então o resultado final vai para 132, né? Então veja lá. O nosso tornado tá trocando com 130 dos dois tornados. E os nossos 4 QVS com 132, né? Então quer dizer que nessa situação aqui, agora sim, os médios estão com uma pressão muito boa em relação ao gráfico. Talvez até bem mais que o gráfico. Tem até que atenuar o médio aí em algumas situações. pra não cobrir o grave demais, né? Então assim que a gente tem que analisar. E sempre lembrando, cada 3 dB é o dobro de potência. Pra você ter uma referência, saber se tá muito ou tá pouco entre o grave ou entre o médio. Você pode fazer esse teste aí também com outros alto-falantes. E o que é o bom de você saber isso, galera? Qual que é a vantagem de você saber isso, fazer essa conta? É de você não depender da opinião de ninguém. Ah não, você tem que botar 2 médios pra cada grave de 15? Não, você tem que botar 3 médios, rapaz. Porque fica bom. Ah, você tem que botar não sei quanto. Não precisa, né? Você sabendo fazer essa conta aqui, você mesmo faz viver na matemática aqui se tá ou não equilibrado o seu sistema de som, né? Considerando o SPL final, sem considerar também alterações por conta das caixas, né? Que tem caixa também que dá um pico bem legal. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma outra contribuição pra fazer em relação a isso, deixa aqui embaixo nos comentários que ajuda também bastante. A gente vai interagindo, sem dúvida da galera, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau! Tchau!